Praça Velha, Largo, Prior do Crato, Cais da Alfândega e Bailão, quatro zonas distintas das São Joaninas, quatro palcos que receberam mais de 73 atuações. Música filarmónica, tradicional, infantil, rock, pop-rock e mais. Sons que começaram de noite e que se prolongaram pela madrugada. Belaia, nome artístico de Carla Rodrigues, foi um dos nomes do cartaz. Aqui é para vocês se sentirem bem. Aqui é para vocês se conhecerem com os outros. Ok? Música Esta tour, Raba Rave, junta as últimas músicas do meu EP, que se chama Raba Rave, com músicas mais antigas. E pronto, cada vez que eu lanço uma música, vou sempre juntando ao concerto. E depois, claramente, tem que tirar músicas do alinhamento, senão era um concerto interminável. E então vou gerindo assim as músicas novas, vou substituindo por algumas músicas que as pessoas não conhecem tanto. E pronto. Este espetáculo é exatamente aquilo que está a correr o país ou alguma alteração? Não, é o que... É assim, vai sempre depender. Por exemplo, nós estivemos em Cabo Verde e o alinhamento já foi diferente. Foi na mesma onda, mas já foi diferente. Nós tentamos sempre adaptar ao sítio onde nós vamos. Mas este alinhamento, por acaso, vai ser a segunda vez que nós estamos a fazer. Bem diferente dos ritmos de Belalha, as músicas interpretadas pela dupla Maria e Paisé, a estreia no palco do Bailão, há um ano, era algo quase impensável. O meu pai acho que nunca veio às São Joaninas, portanto, ao palco do Bailão. Ele tinha o vício, era de se meter na altura, quando as grades não eram muito altas, ou tinha se era no cerrado e em cima, a ver para baixo. Eu é que já venho ver os concertos aqui já há alguns anos e é claro que uma pessoa pensa sempre, acho que mesmo quem não é cantor ou músico, acho que olha para um palco desses e a ver os concertos, pensa sempre, é pá, será que algum dia... E se eu é que estivesse ali? E hoje vamos todos poder saborear e sentir o que é estar em cima de um palco destes. Mas sabendo que isto é o principal palco de uma festa com esta dimensão, isto parece que continua a ser um sonho que ainda está a decorrer? Sim, sim, sem dúvida. Eu costumo dizer várias vezes que a nossa... Ou seja, tudo isto ainda terminou um negócio de talento. Eu acho que está tudo a começar e estarem-nos a dar esta oportunidade para podermos estar aqui. A gente está a agarrar isso com unhas e dentes. O pai Zé já viu bem a dimensão do que está para lá do palco, portanto esta vez não vai estar por cima das grades, vai estar mesmo no palco a olhar para baixo. O que é que para já sente? Não assusta? Pronto, vai assustar quando a gente vai começar sempre ali um nervosismo, agora eu estou calmo, mas vou sentir a adrenalina, não sei o que é que... Não sei. Quando entrai, depois tudo vai acontecer. Vou me perder da madrugada Para me encontrar no teu abraço Depois de toda a cabalgada Como deitar no teu cansaço Sem importar-se neste instante Só dominar a voce do meu Vou me sentir como um gigante Pai e filha tornaram-se conhecidos a nível nacional com a participação no programa televisivo Got Talent. O sucesso desta dupla colocou-os no palco do bailão. Cantava, não era... Cantava de grupo de reis e coisas assim. Agora chegar ali e ao mesmo tempo estar num palco enorme, Gente aplaudia, acreditava de alegria e disse Senhor, onde é que eu estou? É arrepiante, muito arrepiante. O que viram foi o que aconteceu e foi o que me aconteceu a mim sem esperar. Fica agora nervoso quando há alguma atuação destas? Fica sempre. E depois daquilo a meio, mas há de correr e a gente deixa-se ir... A meio? Sim. Nada que um copinho de vinho ou um shot de água ardente antes não resolvam aqui a situação. Há alguma coisa que vocês fazem sempre antes de atuar? Portanto, antes de me atuar gosto de ter sempre uns 5 minutos para mim e uma coisa que eu faço sempre desde que me lembre é antes de entrar para o palco que benzo-me. Igualmente, tenho que me benzer também. Para alguns os concertos servem como música de fundo entre conversas. Primeira vez que vem às seis maninhas? Ah, sim. O que é que está achado a festa? Está fixe, muito fixe. O que é que resolveu vir este ano? Costumo-me vir muitas vezes aqui à terceira, mas pela causa desta vez venho... Costumo-me vir com uns amigos que a gente vai a feiras e coisas assim. Mas este ano resolvi vir mais a minha família aqui às maninhas. Aqui também é a primeira vez? Sim, é a primeira vez. O que é que está achado a festa? Está aqui vários recintos, vários palcos, vários locais de convite. Estamos mesmo acabados de chegar de São Miguel. Chegámos hoje de manhã... Não, hoje da parte da tarde. Portanto, devíamos dar um pilhinho aqui. Portanto, ainda vamos aproveitar o resto do fim de semana. Este espaço aqui, do Cás de Alfanga, parece assim mais confortável para poderem comer, também desfrutar de alguma conversa e depois ver a música? Exatamente. É o intuito que a gente temos. É desfrutar um bocadinho de... com um bocadinho de calma, mas desfrutar da festa de São Joaninas. Já há quantos anos não vinha esta festa? Já há 29 anos. Mas tinha vindo há menos tempo à terceira? Não. Há 29 anos que não vim cá. E o que é que está a achar aqui das São Joaninas? Está bonito aqui, mas o princípio ainda pude vir às São Joaninas, estava constipado. Depois tive que ficar em casa, agora vim aqui abaixo ver isto. E porquê que veio hoje? Há algum evento em especial que gostasse de vir ver? É o meu sobrinho que estava a tocar na fila harmónica. É o maestro, não é, de fila harmónica? O Rodrigo. Ele é maestro da fila harmónica e foi de Santa Bárbara, não é? Já, de Santa Bárbara. E gostou de ver ali no palco a fila harmónica? Já, gostei de ver. E agora é para regressar mais vezes à terceira? Pois conforme, mas agora se tornar a vir, queria ver se trazia a família toda. E vim sozinho. O senhor onde é que vive? Vivo em Seres, Califórnia. Vocês têm vindo aqui muitos dias à festa? Alguns, mas não tantos quanto antigamente. O que é que vocês têm achado os conselhos? Concertos de bailão? Qualquer um, qualquer palco. Aqui tem gostado muito. Vocês têm ficado sempre aqui pelo palco do Guarita? Sim, sim. Já há alguns anos me sinto recorrente. Também pela idade, se calhar agora lá dentro já é o pessoal mais jovem, os concertos. Agora aqui é o pessoal para a nossa idade. É só pelo tipo de música que tem neste palco ou também pelo recinto em si? Pelo recinto em si, por não ser tão fechado e tanto podemos estar na Rua da Sé, como podemos vir aqui e lá, torna-se um bocadinho mais afastado das restantes coisas. E há alguma banda que vocês tenham visto que destaca? Não. Não, nenhuma em específico. A gente vem aqui, estamos com amigos e tudo e gostamos de todos. Para dançar a solo, em par ou em grupo, houve para todos os gostos. Música Artistas musicais de diversos pontos do país tiveram a oportunidade de atuar nas São Joaninas. A organização mantém o compromisso de colocar no cartaz nomes da ilha e de fora desta. Música 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 Música